Pelo Mundo com Marcos Hans tem a parceria de Woodline, há mais de 20 anos oferecendo aos seus clientes tecnologia e qualidade. Farmapop, farmácia de manipulação e GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação. E as viagens pelo mundo precisam continuar. No outro lado do mundo, nos mares do Pacífico Sul, na Nova Caledônia e Mystery Island em Vanuatu. Vanuatu, país formado por 83 ilhas. E fui em uma delas, Mystery Island, batizada assim em 1973, quando a rainha Elizabeth esteve aqui. Em 30 minutos a pé, se dá a volta na ilha. Um paraíso. Não é habitada. Abre o comércio quando o cruzeiro traz turistas. Tem um aeroporto que conecta os locais para a capital de Vanuatu, Port Ville. Uma ocupação por 3 mil turistas em algumas horas. É cena de invasão de extraterrestres em filmes. Independente do Reino Unido desde 1990. Vanuatu, no Pacífico Sul, são 900 mil habitantes. E outra ilha, na Nova Caledônia, a ilha de Maré e Lifu. Ainda colônia francesa, tentando sua independência. Destino de mar com águas claras, peixes coloridos, tartarugas ali ao seu redor e muita natureza intacta. Viajar é divagar sobre a vida, sobre a existência, sobre os valores, sobre o que fazer com o tempo. Conhecer somente o seu lugar é somente ler uma página do livro da natureza. É somente ler uma página do livro da vida. Vá a lugares onde você nunca foi antes para explorar, para conhecer a diversidade, para conhecer pessoas e encontrar a si mesmo. Não colecione mágoas, colecione dinheiro para viajar. O mundo dá muitas voltas. Tomara que a minha e a sua passe por Laos e também pelas ilhas de Vanuatu e da Nova Caledônia. Continuamos na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, com mais um Pelo Mundo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.